Vamos falar agora de um futuro mais sustentável para o planeta e o avanço do desenvolvimento do Estado que é por meio de matrizes energéticas limpas e é uma realidade próxima para os piauienses. As etapas do projeto do governo do Piauí para a produção do hidrogênio verde, o combustível do futuro, já tiveram início e a Verônica Costa que vai mostrar para a gente. As pedras fundamentais de um dos maiores empendimentos do Piauí foram lançadas em dezembro de 2023 na Zona de Processamento e Exportação, a ZPE, localizada no município de Parnaíba, no litoral piauiense, a do hidrogênio verde, o combustível do futuro. Na época, o lançamento aconteceu em cerimônia realizada com investidores europeus do governador do Piauí, Rafael Fonteles, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Dentro do planejado, estamos nos aproximando do início da primeira etapa da obra. Nesse primeiro momento, você tem a construção dessas grandes parcerias, que nós chamamos de parcerias estratégicas, e ao mesmo tempo que você constrói as parcerias estratégicas, você começa a trabalhar na engenharia conceitual, então o conceito do projeto. A gente tem o que a gente chama de mock-up, que é uma ideia mais ou menos como o projeto ficará. Mas você precisa entrar na fase de engenharia detalhada. No momento, nós estamos na área de engenharia conceitual. Então, você tem o conceito, aí você tem a engenharia conceitual, e você tem a engenharia detalhada. Isso leva um tempo para ser executado. A gente está também trabalhando com as instituições de governo de estado, não apenas do governo estadual, mas também do governo federal, para a obtenção das licenças e dos regimes tributários apropriados. Então, no caso, a nossa empresa, a nossa área de produção, ela será construída dentro da ZPE. Então, a gente precisa de autorização do governo federal, não é do governo do Piauí, a gente precisa de autorização do governo federal, do Ministério de Indústria e Comércio, para iniciar o trabalho, iniciar as construções. O sol em abundância e os ventos fortes dessa parte do Piauí são as fórmulas fundamentais da grande aposta do governo, e que colocou o estado no foco dos europeus pelo combustível produzido de forma limpa e sustentável. Mais de 20 mil empregos serão gerados com a obra na ZPE. Aqui nós temos toda uma equipe de engenharia, mais ou menos 800 pessoas, na Europa. Então, nós temos escritórios na Lituânia, nós temos escritórios na Alemanha, na Bélgica, na Croácia, na Itália e na Holanda. Então, a gente vai começar a estruturar agora o escritório de Parnaíba. A Green Edge Park e a Solatio farão investimentos de 200 bilhões ao longo dos próximos anos. Fim de 2024 inicia a primeira etapa e tem previsão de conclusão em 2027. As outras etapas vão até 2035. As duas empresas estão com o potencial de atrair aqui para o estado do Piauí. Logicamente, as universidades, o Instituto Federal e Senai, estão se preparando, ou vão se preparar, ou vão preparar esses profissionais para que o emprego possa ficar aqui no Piauí, possa ser desenvolvido aqui no Piauí. Dentro desse conceito também, além desses dois empreendimentos, são empreendimentos realmente vultosos, você tem aí ainda o estado do Piauí está fazendo investimento no porto, o porto de Luiz Correia, que finalizou já a primeira fase, o terminal pesqueiro, vai entrar na segunda fase e vai ter em um determinado momento também a fase do terminal de amônia, que é o que vai dar a alavancagem em relação a esses projetos para exportação do hidrogênio nesse primeiro momento para o mercado europeu. E aí Obrigado.